Música E para hoje, Unmasked Brains Banda Carioca aí de 93, os caras tem a mesma escola de metal que a minha aí cara Muito massa o som do bicho aí, vamos botar pra rodar aí pros senhores aí Saca aí Unmasked Brains O Brasil viveu hoje as maiores manifestações de rua da história No Rio de Janeiro milhares de pessoas saíram Clientes, elas cuidar de você Meus amigos, estou aqui para lutar pela sua bandeira Música O Brasil viveu hoje as maiores manifestações de rua da história O Brasil viveu hoje as maiores manifestações de rua da história O Brasil viveu hoje as maiores manifestações de rua da história O Brasil viveu hoje as maiores manifestações de rua da história O Brasil viveu hoje as maiores manifestações de rua da história O Brasil viveu hoje as maiores manifestações de rua da história O Brasil viveu hoje as maiores manifestações de rua da história O Brasil viveu hoje as maiores manifestações de rua da história O Brasil viveu hoje as maiores manifestações de rua da história O Brasil viveu hoje as maiores manifestações de rua da história Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.